Fala estudante de autodesempenho, tudo bem contigo? E responda três perguntas. Quantas vezes você disse que iria começar a estudar segunda-feira, mas não começou? Quantas vezes você montou seu planejamento de estudos e não cumpriu? Quantas vezes você disse que iria estudar antes ou depois do trabalho? Iria estudar no final de semana ou iria aproveitar aquele feriadão para estudar, mas não estudou? Já fez isso? Então, você é um procrastinador. Ou seja, você vive deixando as coisas para fazer depois, só que agora você se sente incapaz e empacado na vida. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica que você vai levar somente 20 segundos para vencer a procrastinação. Eu sou o Alessandro Marques, coach especialista em aprendizagem e memorização, e eu já treinei mais de 470 estudantes que já foram aprovados em concursos, vestibulares, UAB, vários deles nos primeiros lugares. E se você quer saber o que eles fizeram para ter resultado, é só acessar o meu curso online, estudapraconcursopublico.com. E aí, preparado para vencer a procrastinação? Então, vamos lá! Procrastinar é o quê? É deixar para depois adiar algo que precisa ser feito agora, ao que você decidiu fazer. É quando você diz que vai estudar, por exemplo, depois do trabalho, mas chega em casa e não estuda. Deixa para fazer isso no outro dia, e aí vai sempre adiando, sempre deixando para depois. E qual o resultado que isso tem na sua vida? Você cada vez perde a confiança, desanima e se sente empacado. E eu sei que você deve estar me dizendo agora, eu sei, Alessandro, mas eu não consigo. Eu tento, 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 mas não consigo vencer essa bendita da procrastinação. Eu sei que você quer passar em um concurso, eu sei que você quer estudar e se esforça para isso. Mas uma coisa que você precisa entender é que esforço sem técnica, na maioria das vezes, não gera resultado. Só se esforçar não adianta. Por quê? Quero que você pense, a partir de hoje, na força de vontade como uma energia. E, como qualquer energia, a partir do momento que você usa, ela se desgasta. E isso é algo que acontece no dia a dia do seu estudo. Você gasta tanta energia, tanta força de vontade ao longo do seu dia, e para começar a estudar, que quando você tem que estudar, chega o momento de estudar, a energia já está zero, você já não tem mais força de vontade, você já acabou com ela. Outra coisa que eu quero que você entenda é como que o teu cérebro funciona. E ele funciona da seguinte maneira. Ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. O teu cérebro é uma máquina feita para gastar menos energia. Ele tem a mania, o hábito de economizar energia para o momento que precisar. Então ele sempre vai buscar o caminho mais fácil. Guarda isso aí. O teu cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil. E o que isso tem a ver com o seu estudo? Porque é exatamente isso que você faz. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que você gosta muito de assistir série. Você adora assistir série. E aí você chega num sábado à tarde, e você tem duas opções. Uma é estudar. E para começar a estudar, a tua mesa já está pronta, está organizada. Você só precisa sentar na mesa e começar a estudar. Já está tudo pronto, você já sabe tudo o que tem que fazer. A segunda opção é assistir a série. Só que para assistir a série, você tem que primeiro ir buscar o teu sofá, que está lá do lado de fora de casa. Você ainda vai ter que montar a tua TV e a instalação elétrica. Você ainda vai ter que também instalar o modem e ligar a internet. E ainda vai ter que fazer a compra da série e mais um monte de coisas. Imagine se você tem que fazer tudo isso para assistir uma série. É óbvio que o caminho mais fácil é ser... Bom, deixa eu sentar e estudar logo depois e eu resolvo isso. Agora, para para prestar atenção numa coisa. Quantas vezes no seu estudo você faz o inverso? Assistir série é fácil. Você senta no sofá, liga a TV e pronto. Agora, para estudar... Hum... Para fazer isso, você já tem que executar milhares e milhares de tarefas. Olha como é que funciona para a maioria dos estudantes. Ele pensa em estudar ou chega na hora de estudar e aí ele começa. Ah, beleza. Está na hora de eu estudar. Mas, peraí. Onde que eu vou estudar hoje? Será que eu estudo em casa? Será que eu vou para a biblioteca? Não, mas para qual concurso que eu vou estudar? Eu ainda não decidi isso. E o material? Hum... Eu estou com três materiais ali, mas ainda não decidi qual que eu vou estudar. Qual será que é o melhor material para eu estudar? E será como é que eu estudo? Será que eu faço o resumo? Será que eu faço só a leitura? E aí, eu tenho que fazer questões. Como é que eu vou fazer questões? E a revisão? Caramba, eu não sei como é que eu faço a revisão. E aí, o material? Quando é que eu vou fazer o resumo? Eu faço no caderno? Eu faço no computador? E aí, pronto. Se para começar a estudar, você tem que pensar nisso tudo, o teu cérebro vai pensar assim, olha, meu amigo, primeiro, olha o tanto de trabalho que a gente vai ter para começar a estudar. Vamos fazer outra coisa que é muito mais fácil. E segundo, ele pensa o seguinte, cara, você está totalmente perdido. Se você está perdido, você não vai chegar a lugar nenhum. E se você não vai chegar a lugar nenhum, para que você vai gastar energia agora estudando? Vai fazer outra coisa, vai lavar vasilha, vai assistir sério, vai deitar, vai dormir, faz qualquer coisa, mas não me venha dar trabalho dizendo que vai estudar, porque isso não vai ter resultado. Bom, agora você já deve estar começando a entender o porquê que você vive procrastinando os seus estudos. Pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, eles descobriram que o nosso cérebro faz exatamente isso, ele sempre opta pelo caminho mais fácil. E que existe um tempo que você precisa levar entre decidir fazer e começar a fazer. E esse tempo é 20 segundos. É aí que entra a regra dos 20 segundos. Entre pensar em começar a fazer e fazer, você não pode demorar mais do que 20 segundos. Eles, inclusive, fizeram uma pesquisa, um estudo que foi muito interessante com pessoas que queriam criar o hábito de começar a praticar uma atividade física. Só que aí o que acontecia? Por que elas não começavam? Porque quando elas pensavam, ah, hoje, amanhã eu vou acordar cedo e vou para a academia. Aí acordava cedo, mas poxa, o que eu tenho que fazer de café da manhã? O que eu tenho que comer? Onde é que está o meu tênis? Onde é que está a minha roupa? Então, o que eles fizeram? Eliminaram tudo isso e pronto. A pessoa já acordava, a roupa já estava ali do lado, o tênis do lado da cama, a meia. Alguns já até dormiam com a própria roupa para começar a malhar no outro dia. O lanche já estava pronto, a academia já estava escolhida, estava tudo definido. Ou seja, era só vestir a roupa e malhar. É assim que funciona o nosso cérebro. Quanto mais simples for a tarefa que você precisa fazer, mais chance você vai ter de entrar em ação. A partir de hoje, o tempo que você levar para pensar em estudar e começar a estudar, precisa ser menos do que 20 segundos. E agora entra uma questão, como é que eu vou fazer isso, Alessandro? Simples. É por isso que os alunos que eu atendo, seja no Code, ou seja, os alunos que fazem o meu curso online, eles têm tantos resultados. Porque a primeira coisa que eles fazem antes de começar a estudar, é o que eu chamo de arrumar a casa. É deixar ali todo o planejamento de vida e dos estudos pronto, a responder todas essas perguntas. Para quando ele dizer que vai começar a estudar, já está tudo pronto. É só ele sentar e começar a estudar. Por isso que eles conseguem ter tantos resultados. Então a sua tarefa de casa agora é organizar a sua vida e montar o planejamento. Você fazer isso o mais rápido possível. Se está tudo uma bagunça, para. Não adianta ficar aí tentando estudar. Para. Organiza tudo. Aqui no canal tem vários vídeos que eu te ensino a montar planejamento, organizar a rotina, escolher material. Faz tudo isso e deixa pronto. Porque aí você não tem mais desculpa para não começar a estudar. Ou seja, sempre quando você pensar em estudar, tudo já vai estar pronto. Então você vai gastar muito menos do que 20 segundos e a tua chance de entrar em ação vai ser muito maior. E se você está perdido e não está sabendo por onde começar, ou o seu estudo está totalmente bagunçado, o que você vai fazer? Você vai acessar o estudapraconcursopublico.com, porque lá você vai aprender a organizar a sua vida, a definir seu foco, a criar as prioridades de vida, se motivar para estudar e a montar um planejamento, organizar toda a sua rotina. E além disso, aprender método de estudo, aprender várias técnicas. Tudo isso vai fazer com que você deixe todo o seu estudo pronto. E assim você vai vencer a procrastinação e vai estudar de uma vez por todas. Então acesse logo estudapraconcursopublico.com E aí, gostou desse vídeo? Então o que você vai fazer agora? Você vai curtir, você vai compartilhar aí com a galera e também vai se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E lembre-se de clicar ali no sininho para você sempre ser notificado quando eu posto um vídeo, porque a minha função aqui é exatamente essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos! E aí